Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram Pena de mim não precisava, ali onde eu cheguei, qualquer um chorava Para a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava, mas chorei Não procurei esconder, todos viram, fingiram Pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava Para a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava, mas chorei O bom bem de morar, não fica no chão, ninguém é, porque mulher Me venha dar a mão, reconhece a queda, que não desanima Levanta a chagória por ele, a volta por cima, reconhece a queda, que não desanima Levanta a chagória por ele, a volta por cima, reconhece a queda, que não desanima Não procurei esconder, todos viram, fingiram Pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava Nada a volta por cima, nada a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava O bom bem de morar, não fica no chão, ninguém é, porque mulher Me venha dar a mão, reconhece a queda, que não desanima Me venha dar a mão, reconhece a queda, que não desanima Me venha dar a mão, reconhece a queda, que não desanima Me venha dar a mão, reconhece a queda, que não desanima Me venha dar a mão, reconhece a queda, que não desanima Me venha dar a mão, reconhece a queda, que não desanima Me venha dar a mão, reconhece a queda, que não desanima Me venha dar a mão, reconhece a queda, que não desanima Obrigado.